Alimentação e saúde. Um oferecimento Vital Nutri. Saúde e bem-estar no seu dia a dia. Açúcar ou adoçante? Quem não gosta de tomar aquele cafezinho um pouquinho mais doce, aquele suco? Sobre isso a gente veio falar hoje com a doutora Flávia, que é nutricionista. Flávia, qual é o adoçante mais correto? Porque muitas pessoas confundem, preferem usar um adoçante ao invés do açúcar. O que que tu, como nutricionista, indica? Eu indico o adoçante estévia, que tem ele na versão líquida e também na versão em pó. Porém, tem que ser o estévia 100% natural, não aqueles que dizem com estévia. Porque se eles falam com estévia, normalmente é porque eles contêm aspartame, sacarina junto. Então, o indicado mesmo é o estévia 100% natural, por ele não ter nenhuma contraindicação. E qual é a composição do estévia? Porque a gente sabe que existem outros adoçantes que são prejudiciais à saúde. Qual a diferença entre eles? Como eu falei antes, o estévia, ele é a base só de estévia, então ele é 100% natural. E os outros adoçantes são a base de aspartame, sacarina. Eles contêm edulcorantes artificiais e isso causa danos à saúde, principalmente a pessoas que usam durante anos. Então, por isso que é aconselhável usar um adoçante mais natural, que não causa nenhum problema. A gente sabe que muitas pessoas acabam preferindo adoçicar um pouquinho mais o chá, o suco, o café. Existe alguma quantidade ideal que deve ser utilizada por essas pessoas? Por ele ser natural, depende muito de cada gosto. Se ele utilizar em sachê, normalmente as pessoas utilizam um sachê para um cafezinho ou para um chazinho. Se for em gotas, vai depender muito do gosto de cada pessoa. Ele não tem indicação mínima e nem máxima, justamente por ele ser natural. Então, o pessoal pode ir consumir à vontade, desde que tenha, então, um adoçante natural. Quero saber, então, quais são os mitos que existem a respeito dos adoçantes? Bom, o que acontece? Muitas pessoas acabam, por conta, substituindo o açúcar por adoçantes. Mas, nesse momento, elas erram, porque elas acabam utilizando adoçantes que são muito prejudiciais, achando que estão fazendo uma boa troca. Na verdade, não estão, porque se ela está usando um adoçante que faz mal, no futuro, ela pode ter problemas sérios, que são causados justamente pela composição desse adoçante. Então, vale ressaltar que, quando for comprar um adoçante, tem que ser um adoçante com estévia 100% natural. Ele não pode ser com estévia, tem que ser puro de estévia. Alimentação e saúde. Um oferecimento Vital Nutri. Saúde e bem-estar no seu dia a dia.